oi sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pera bem-vindos não é certo a nossa me desculpa eu esqueci de perguntar qual é o seu gênero então por favor me desculpe e deixa nos comentários com qual gênero você se identifica o que pera você acha que toda essa parada de identificação de gênero é uma merda e não serve pra nada isso significa que você é parte do problema então se inscreva no canal que eu vou mostrar pra você como isso faz sentido pra caramba chamar a si mesmo de não binário categoriza todos em binários ou não binários pegando um sistema binário que torna você binário novamente até a próxima pessoal os não binários tentam fugir do binarismo e acabam caindo em outro sistema binário e há quem diga que essa parada de identidade de gênero é coisa dos jovens mano geração tiktok mas não até os tiozão de bar tem seus próprios gêneres aqui com genildo com qual gênero o senhor se identifica o senhor é cisgênero o senhor é não binário o senhor é o que legal negão se gênero é o gênero ofensivo a qual é o pronome que você usa o gênero que você se define não binário cisgênero eu sou aposentado viu esses têm infinitos gêneros inclusive os gêneros negão e aposentado e tem gente que vai falar que os velhos não entendem muito dessas paradas de gênero não não entendem pra caramba olhem por exemplo essa linda revelação de gênero e aí e aí e aí mano nem o cara tá tão cano mano imagina se seu obrigado a fazer isso só para evitar uma Briga com a mulher, mano Cara Porque hoje em dia, mano, virou crime Você assumir o gênero das pessoas Se preparem para o futuro É assim que vai ser o futuro, mas eu digo pra vocês Identidade de gênero Salvará o mundo Ou vai destruir o mundo, um dos dois Ei, senhor, muito obrigado por ver nos encontrar hoje Ah, não tem do que Afinal de contas, dar uma chance pra vocês implorarem Pra eu não destruir o seu planeta É minha parte favorita do trabalho Tipo Não, por favor, não nos destrua Nós não merecemos isso A cara que o pessoal faz Os aliens invadiram o mundo Estão pensando em destruir o mundo Mas os nossos governantes modernetes Vão nos salvar, confia Enfim, doideira Talvez nós devêssemos começar nos apresentando Eu sou o chefe das operações espaciais General Forman Ele e dele Secretário de Estado Angus Miller Ele e dele Chefe da diversidade e inclusão Amanda Williams Ela e dela E o que é exatamente uma chefe da diversidade e inclusão? É meu trabalho ser uma mulher negra Bem Bom trabalho, então Pior é que tá ficando assim hoje em dia mesmo O seu trabalho Não tem nada a ver com a sua qualificação Ou com o que você pode fazer O seu trabalho É sobre quem você é Você é uma mulher? Você é negra? Você é trans? Você é não binário? Hum, tá contratado E o que são esses ele, dele, ela, dela Que vocês estão falando? Esses são os nossos pronomes de gênero Pra que você possa saber com qual gênero nós nos identificamos Ah, muito obrigado Mas eu sou muito bom em notar a diferença Entre os únicos dois gêneros existentes Saca só Homem, homem, mulher Viu? Sou muito bom Isso foi sorte Mas tem bem mais do que dois gêneros Fascinante Nós temos examinado os humanos há anos E só encontramos dois Ah, Alem, mas isso daí é coisa de dinossauro conservador, mano Existem infinitos gêneros E é isso que vai acabar com toda a guerra Com toda a destruição no nosso planeta Mas então, quantos gêneros existem? 600 gêneros É difícil dizer com precisão Está mudando o tempo todo Então, a sua espécie está evoluindo muito rápido Impressionante Então, nesse exato momento Vocês provavelmente estão crescendo novos membros no corpo, né? Ou desenvolvendo a respiração embaixo d'água Não, não é isso que queremos dizer Que pena Eu respiro embaixo d'água É bem divertido Se vocês jogarem 20 moedas embaixo d'água Eu posso descer e pegar todas Sem precisar vir para a superfície e respirar Bom Não, pera Agora esse alien, mano Meio que fob Meio que dinossauro conservador Ele vai dizer que identidade de gênero é algo inútil? Não Pera, cadê os aplausos? Então Como são esses gêneros e como eles funcionam? Funcionam? Não entendi Ah, então No meu planeta, o gênero mulher da vida Nutre e cria as nossas crianças Preservando assim a nossa civilização ao longo dos anos Enquanto os homens simplesmente cortam as gramas e Viajam pelo espaço Afora É, no planeta Terra meio que costumava ser assim também, né? Mas não Agora a gente progrediu Progredimos Progressismo Progressismo Nós evoluímos de homens que construíam coisas E mulheres que nutriam as nossas próximas gerações Para homens que acham que são mulheres Ah, então O que você está falando é sobre sexo Gênero é uma coisa diferente Exatamente Pessoas podem se identificar com gênero diferente do seu sexo Ou também com gênero nenhum Mas Por quê? Por quê, mano? Qual a utilidade disso? Nunca saberemos É... É como nos sentimos Não! É como nós nascemos E algumas pessoas não percebem como elas nasceram A menos que alguém fale pra elas Alguém tipo um professor ou um influenciador digital E quais são todos esses gêneros? Eu... Realmente estou muito curioso sobre isso Bem, tem um não binário que é alguém que se identifica com ambos os gêneros Mas se identificar com ambos os gêneros Implicaria que existem só dois gêneros, né? Não! Calado É tipo os militantes falando Não, não, não Gênero e sexo são duas coisas separadas Aí você fica pensando Tá, então por que as pessoas fazem cirurgias de afirmação de gênero Que geralmente envolve mutilação de órgãos sexuais? Hum Na verdade É gênero queer que se identifica com ambos os gêneros Sabe? Tipo meu sobrinho Eu achava que era gênero fluido Tipo minha sobrinha Não, esse é o gênero que transforma Não, bi-gênero que se transforma Tipo meu enteado Sim, eles também podem Tô perdidaço, mano Tô igual alienígena A menos que você seja descendente de indígena Aí é dos espíritos Tipo meu primo que entrou pra Harvard Porque ele é um sexto indígena Então conseguiu cotas Ah tá, eu entendi Nesse planeta tem pessoas que são homens Tem pessoas que são mulheres E tem pessoas que são doentes mentais Caraca, mano O maluco acertou na mosca isso daí O alienígena será cancelado Eu entendo que pode ser confuso E pode ser meio difícil pra você Entender todos os gêneros Porque tem muitos deles Tem gênero vegano Multigênero Demigênero Omnigênero Múltiplo gênero E também 10 tipos diferentes de trans E esses são apenas os que o meu sobrinho já se identificou com No último mês Mas o que? Também tem duplo gênero Que é uma mistura de dois gêneros Sendo homem e mulher Também tem a combinação de todos os gêneros E também tem não gênero Que é que não tem gênero algum Posso falar uma coisa? Ao mesmo tempo Era uma combinação De nenhum gênero Com outro gênero qualquer Muito legal, né? Cara, e é aquilo, mano Isso daqui é um esquete de humor Mas, mano Isso daqui tá tão próximo da realidade Quer dizer Fora o alienígena, né? Porque se um alienígena chegar aqui Ele vai ter uma inteligência superior à nossa Então ele com certeza vai entender tudo sobre gênero Afinal Sem esse conhecimento indispensável A tecnologia não tem como progredir Já imaginou onde estaria o nosso mundo Se nós não tivéssemos os PHDs em estudos de gênero? O planeta não tem sinal de vida inteligente Recomendação oficial Destruir Não, por favor, não destrua a gente Nós não merecemos isso Aí está Aí está a carinha que eles sempre fazem Bem Desculpa É Parece que pelo menos nessa esquete aqui A ideologia de gênero não salvou o mundo Mas o mundo real é diferente, mano A ideologia de gênero já está até mudando a saúde brasileira, mano Olha os avanços tecnológicos que o progressismo proporciona Para o primeiro encontro de mobilização da promoção da saúde no Brasil Depois dessa mobilização linda, maravilhosa Em prol da saúde Foi reportado que várias pessoas que estavam doentes ali naquele evento Se livraram de suas doenças Porque elas se mataram Por não aguentar ver uma merda dessas, mano Eu sou a mãe e eu acho que é menina Eu sou o pai e eu acho que é menina Eu sou o namorado do pai e eu acho que é menina Eu sou a marmita do cadrão e acho que é menina Eu sou amante da mãe e eu acho que é menina Tô só de passagem Mas eu acho que gênero é construção social Bobagem Gênero é uma construção social, é uma bobagem Mas ai de você Se errar os meus pronomes de gênero Eu sou uma celebridade social e eu acho que... Eu sou nutricionista e eu acho que o importante é alimentar o bebê bem E eu sou psiquiatra e acho que vocês são tudo maluco Nah, maluco, mano Nah, para, mano Tu é muito dinossauro conservador Quem não quer ser amigo de pessoas assim, mano? Quem não quer levar essas pessoas pra um churrascão de família Pra tocar um papo com a dona Maria, mano Com a tia Gertrudes O seu José, a dona Neuza, mano Vão amar essas pessoas num churrascão de família É, mano, mas a gente tá progredindo Os tempos são outros, mano Confia Nossa, que lindo, mano Até chorei vendo isso Se você também chorou vendo essa cena Significa que você faz parte do problema Então se inscreve no canal O que você tem a dizer para os estudantes trans que se sentem vitimizados com sua presença nesse campus? Compre um capacete porque a vida é dura, minha querida Eu tô gravida demais pra isso Eu sou uma pessoa não binária O que você tem a dizer sobre a minha identidade? Porque eu sei, é um fato Que eu não estou confusa Ok, próxima pergunta Ótima declaração Essa não é uma pergunta É uma declaração Ok? Você sabe sua identidade E você não está confusa Parabéns, querida Muito obrigado por essa declaração incrível Cara, a Candace Owens é muito basic, mano A gente devia fazer exatamente isso A gente devia deixar todos esses doidos Que ficam falando, nossa, eu sou um Transformers Só caí no ostracismo Porque o que eles querem é atenção Porque a maioria dessas pessoas Tipo essas garotas do vídeo Estou falando especificamente delas Só querem atenção Só querem ser diferenticinhas Aquele ali vai ser eu no futuro Mas pelo menos agora Nesse momento Quem sofre são eles É, e na realidade Esses somos todos nós Ao ver que a comunidade LGTV Finalmente decidiu uma sigla Que representa a todes Ou poderia simplesmente ser o alfabeto todo, mano Já que isso daí é tipo um código do GTA, mano E pior que os adolescentes modernos Eles conseguem decorar uma merda dessas Mas não conseguem decorar a tabuada do set Geração Tik Tok Sim, eu sou negro de pele clara Ah, mas você é pardo Não, eu não sou pardo Eu juro que eu queria saber Da onde saiu tanto fiscal de cor Aqui no Tik Tok Uh, mas você não é frito Você é mestiço Ah, mas você não tem traços negróides O seu cabelo afro Vocês estão tentando me cancelar Por falar a verdade Que ninguém aceita Mano, novamente, cara A militância Ela fez um serviço Tão bom pra humanidade Que eu não sei se essa merda é meme Ou se essa merda é real A que ponto chegamos Ah, então agora eu preciso ter um cabelo afro Eu preciso ter traços Eu preciso ter uma boca grossa Pra ser considerada uma pessoa negra Quer vocês queiram, quer não Eu sou uma pessoa negra De pele clara Não cabe a mim julgar Pois eu sou um PHD em progressismo E no PHD em progressismo Nós aprendemos que a verdade é relativa É simplesmente isso Tapa na cara Toma de volta É meu amigo Parece que essa história De igualdade de gênero E aí parece que Pô, a mina vai lá Mete um tapa na cara Do maluco Do nada Aí o maluco dá um tapa Na cara dela Todo mundo vai bater no maluco E o pior de tudo É que vai ter feminista Ainda falando que o maluco Merecia ser linchado mesmo É isso mesmo, Lacombe A Argentina acaba de oficializar O uso de linguagem neutra no país Uma grande conquista pro povo argentino Que por conta disso A partir de agora Não tem mais inflação a 60% Podendo chegar a 90% O povo não tá mais fugindo em massa do país Por causa do desgoverno Não tem mais crise econômica Desabastecimento Pobreza Ou desemprego Viu aí? E vocês falando que a linguagem neutra E identificação de gênero Não mudam a economia de um país Salvou a Argentina Porque com a implementação da linguagem neutra Agora eles têm inflação a 60% Podendo chegar a 90% O povo agora tá fugindo em massa do país Por causa do desgoverno E agora eles só têm crise econômica Desabastecimento Pobreza E desemprego Mano do céu O progressismo vai salvar o mundo Ou vai destruí-lo Graças ao pronome neutro A dança mais popular da Argentina O tango agora virou nome de suco E o Pelé Que antes era melhor que o Maradona Não é mais Porque agora o Pelé É melhor que Maradone O Messi já tem o nome neutro Então tá tudo certo E por fim O comunismo não vai mais destruir a Argentina Agora será o comunisme Nada de ditadura Só a ditadura Cara, ainda tem dinossauro conservador Dizendo que o pronome neutro Não muda em nada Na vida das pessoas, cara Mas muda sim, mano Você vai ver, cara Como eu mudar meus pronomes Se eu me identificar como mulher Vai fazer eu me aposentar mais cedo Mas não vai me salvar de tudo, né? Lembre-se, você pode até acreditar Que é uma mulher de verdade Mas ainda assim Vai precisar fazer exame de próstata Depois dos 40 Até a próxima com mais dicas É! Aí sujou, né, mano? O que aprendemos nesse vídeo? Identidade de gênero É algo incrível, mano Pode mudar o mundo Vai salvar o mundo Mas infelizmente Se você for homem E você estiver perto dos 40 Identidade de gênero Não vai te salvar De um exame de próstata Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri